Beleza, galera ligada aqui no canal, a ver mais segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que não conhecia, está chegando agora, eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e acionar também o sininho das notificações. Além, é claro, de compartilhar esse vídeo nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você baixa, está aqui na descrição o link, coloca lá que você é vascaíno e com certeza vai saber de tudo. Informações do Vasco, jogos, jogadores, confrontos, tabelas, tudo relacionado ao Vasco e outros times, outros campeonatos, você fica sabendo no aplicativo 365 Scores, que é um parceiro do canal Avea Mais. E eu estou chegando aqui nessa terça-feira, daqui a pouquinho, jogo Vasco e Fluminense no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Jogo marcado para as 9h35 da noite, terá transmissão em TV aberta para o Rio de Janeiro e para outros estados pela TV Record. O pay-per-view da Vasco TV também vai transmitir, assim como o Facebook oficial do Cariocão. Você corre lá para assistir essa partida que vai estar disponibilizada. E o técnico Marcelo Cabo praticamente já definiu a equipe, fazendo algum tipo de mistério. O time já está em Volta Redonda. Chegou ontem à noite para essa partida e o técnico deverá mandar a campo a seguinte formação. Lucão no gol, Caio Tenório ou Léo Matos, mais para o Caio Tenório. A zaga deve ser formada por Miranda, Leandro Castan e o Zeca na lateral esquerda. No meio-campo, Bruno Gomes, Andrei, Matias Galarça e Carlinhos. Lá na frente, Gabriel Peck e Germancano, esse time do Vasco para encarar o Fluminense. E agora informações do Fluminense com o meu amigo Gerson Júnior, da Rádio Brasil. Conta para a gente, Gerson. Um grande abraço, eu menção Rocha e também o Eternal está ligado nesse momento na programação vascaína. Com relação ao Fluminense, o técnico Roger Machado deverá contar com a volta do zagueiro Lucas Claro, que não participou do último confronto na derrota para o Volta Redonda pelo placar de 3x2. O zagueiro Matheus Serraes, com o programa no joelho, estará fora da partida. A divulgação oficial do time do Fluminense para esse jogo diante do Vasco da Gama só vai acontecer momentos antes da partida. Lembrando que o Fluminense hoje não está entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Carioca. O Fluminense tem nove pontos, é o sexto colocado da competição. Um grande abraço, meu amigo Emerson Rocha. E ainda falando sobre o time do Vasco, o zagueiro Miranda fala sobre esse confronto com o Fluminense. Em volta redonda, já que o Vasco precisa da vitória, está na oitava colocação com apenas seis pontos e precisa dessa vitória para ainda sonhar com uma vaga na semifinal da competição. É o time que joga com a bola no pé, pressiona o adversário, tem seus pontos fortes, mas também tem seus pontos negativos e a gente vai explorar esses pontos negativos dele. Dá a lógica que dá para classificar. Cabeça boa sempre, positiva, um jogo atrás do outro, sempre vencer, sempre procurar a vitória e assim a gente vai classificar para a semifinal do Carioca. E o Miranda, que deixou o jogo contra a equipe do Madureira sentindo lesão muscular na partida, por isso ficou na dúvida se iria ou não para o jogo, fala um pouquinho sobre essa situação de ter deixado o jogo sentido, mas com certeza já está pronto para a partida de hoje. No jogo do Madureira, eu senti um incômodo na coxa, falei com o professor Cabo, ele resolveu me tirar do jogo até para me segurar um pouco. Fiz uns testes logo no dia seguinte, me apresentava de manhã no horário diferente do treino normal e pude ver que eu estava tranquilo para o jogo de hoje. Treinei, treinei um pouco hoje, mas o treino foi basicamente focado em bola parada, que é o que a gente precisa melhorar logo de cara e para que esses jogos a gente possa sair com vitória. Não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Madureira e está ligado em todos os pontos. E para finalizar esse vídeo aqui em 9 a mais, vamos falar sobre reforços. A gente disse muito hoje de manhã, o Flávio Dias trouxe as informações de jogadores que o Vasco pode sim contratar. O próprio Alexandre Pássaro disse que o Vasco deve contratar um ou dois reforços ainda para esse período, agora para essa semana ou para outra, já que visa ainda o Campeonato Carioca e também a Copa do Brasil além da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que daqui a pouquinho, 8h45 da noite, lá no canal Atenção Vascaínos, a gente abre o pré-jogo para você bater papo com a gente. Muita coisa bacana, eu, Flávio Dias, Vaguinho e o nosso novo contratado, Felipe Tiru. Vamos ver se a Mari Barata também participa para a gente fazer um pré-jogo quente visando esse clássico com o Fluminense e logo depois que a partida terminar, a gente volta no canal Atenção Vascaínos para bater um papo com você, torcedor, e falar, se Deus quiser, de mais uma vitória do Vasco no Campeonato Carioca. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira e mais tarde, a gente volta lá no canal Atenção Vascaínos com o nosso pré-jogo. Valeu, fui!